Muito bem, roda o vídeo aí, por favor, da Cláudia Leite. O show dela foi uma aglomeração tremenda. Roda aí. Que me indigna o fato de que as pessoas não usam máscaras. Continuam aglomerando, promovendo aglomerações, excitando aglomerações. Isso mata. O número alarmante de mortos é desesperador. Senhoras e senhores, com a palavra. Samuel. Olha, pessoal, não tem nem o que dizer, né? Às vezes a gente peca pela boca. A cantora, a Cláudia Leite, foi muito bem intencionada ao fazer o apelo para que as pessoas tomassem vacina, mantessem o distanciamento social, fizessem o uso da máscara. Só que quando o sapato aperta, que eu acho que foi a situação dela, que parece que tem até problemas financeiros, ela talvez não teve outra opção a não ser ter que fazer esse show. E assim, pessoal, não que eu queira justificar o posicionamento da Cláudia Leite. Ela pode, para a concepção de boa parte das pessoas, ter se tornado impórpita. Mas ela pode ter pecado pelo excesso da sua língua. Mas o presidente Bolsonaro, pessoal, convenhamos, ele até o presente momento apostou num devaneio que, infelizmente, não resulta em nada. Ok. Daniel, quer falar, Daniel, esse cara? Rapaz, se eu fosse advogado da nossa querida grande cantora, eu ia pedir a cópia do vídeo e ia mandar periciar para ver se a data é verdadeira. Porque se for verdadeira, ela pisou nos tomates. Pisou, 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 pisou. Deixa eu fazer agora um... Deixa o Buiu falar, por favor. Não, Buiu, você... Pode? Você cede, então, Moisés, por favor. Mas é isso aí, pessoal. A demagogia durou pouco, né? Assim, eles vivem aí dessa insanidade, né? Ficava pregando o Fica em Casa, com empregada dentro de casa, com sede e saia, aquela coisa toda. E agora estava ali promovendo uma das maiores aglomerações que o Brasil já viu em plena pandemia, né? A pandemia, pessoal, é bom lembrar, ainda não acabou. É necessário que essas aglomerações desnecessárias sejam evitadas. Para quê? Para salvar a vida, como ela pregava lá atrás. Demagogia durou pouco. A moça mudou de lado, pastor. Pode ser. Bom, pelo jeito o Buiu não vai falar. Ah, Buiu, você está muito lento, Buiu. Não, eu estou lento pelo seguinte. Eu sou mais velho daqui, mas eu não tenho ozaime, não. Eu lembro que os bolsonaristas, igual o Moisés, quando falou em lockdown, disse que o povo tinha que ir todo para a rua. Não tem que ir todo mundo para a rua, todo mundo para a rua. Agora eles são a favor de fechar. Vai entender, está parecendo o samba do crioulo doido. Então, peraí, agora, porque carnaval gera economia. Ele aquece os hotéis, ele aquece os restaurantes, ele aquece os motéis, ele aquece o vendedor de masquinho, de cerveja e tudo. De que lado que você está? Vamos deixar de mentir para o povo e parar com essa hipocrisia. Você é a favor do carnaval, Buiu? Eu não sou a favor de nada, eu sou a favor da vacina. Se todo mundo tivesse vacinado, todo mundo também está brincando em carnaval, fazendo o zé, gente. Fazendo o zaralho, tá? Vai tomar sua vacina, vai tomar vergonha na cara que acaba com essa discussão. Igual o prefeito Paes do Rio de Janeiro liberou a porra toda, falou desse jeito para o senhor falar. E daí? Não era tudo que vocês queriam, os bolsonaristas? Está tudo liberado. É o que o bolsonarista queria. Rapaz, eu estou no debate de vocês. Eu acho tão engraçado vocês. Não, não dá para entender o trem deles. Porque parece que virou bolsonarista e esquerdista. Eu não entendo esse debate. Daniel, você concorda comigo? Eu não entendo esse debate. Eles não defendem a ideia, eles defendem direita, esquerda, Bolsonaro, não sei o quê. Você é esquerda, você é esquerda. Você sabe que eu não sou esquerda e direita. Eu sou da palavra. Para que ficar mentindo para o povo? Vou voltar lá. Porque eu aprendi que nem sempre aquilo que você vê realmente é aquilo que você está vendo. Se a Cláudia Leite realmente deu aquela declaração ali, o TikTok dela lá, e se é ela que está naquele show, ela pisou nos tomates, não tem nem o que ficar conversando. Aqui ninguém está tratando de que se o cara é de direita, se o cara é de esquerda, se é de cima e de baixo. Se você dá uma declaração e depois você vai lá e se você se contradiz, tem que manter a coerência. Não tem lógica. Nós ainda não saímos da pandemia, não resolvemos os nossos problemas. Ela pode ter todas as dificuldades financeiras do mundo. Ela não deveria fazer isso de forma alguma. A vida vale mais, não é, Daniel? Com certeza, eu espero que amanhã ou depois as pessoas digam, olha, porque convenhamos, dia 27 de 11 de 2021, hoje é 29. Então foi há dois dias atrás. Não, 27 foi a data do show. É sábado. 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 E o TikTok, quando ela falou, porque era... Ano passado. Não, 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 não. Mas mudou alguma coisa? Arnaldo, veja bem, não vamos... Teve passaporte da vacina nesse show? Não vamos passar... Mudou, os bolsonaristas agora querem fechar. Não vamos... Não, acho que a discussão não é essa. Não é essa mesmo. Se ela teve aquela postura de militância, guerrida, que o governo estava errado, de pau no presidente, ela não tinha o direito de contradizer o que ela disse lá. E é isso, evidentemente que ela deu mais argumento para as pessoas dizer que isso é oportunismo. E essas coisas têm que ser tratadas com...